Grandes plataformas digitais como Facebook e Google, chamadas de Big Techs, têm se posicionado contra o projeto de lei das fake news. O PL obriga medidas de transparência das plataformas e é defendido por coletivos de comunicação. A reportagem é de Kaique Santos. O projeto de lei é discutido na Câmara há dois anos e prevê a criação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Inclui obrigações, regras e mecanismos de governança para enfrentar o abuso do poder econômico nas redes, permitindo que cidadãos e órgãos públicos identifiquem conteúdos com publicidade e impulsionados, por exemplo. O projeto não se propõe a dizer o que é verdade e o que é mentira. O projeto se propõe a colocar luz quanto aos mecanismos de fluxo de informação que são dominados de uma forma enorme e com muito poder por essas plataformas, para que a gente, como usuários, possamos identificar de onde vem aquela informação, quem está bancando e patrocinando determinadas informações e, com base nisso, a gente vai formar juízo de valor. As chamadas Big Techs, principal alvo das medidas propostas no PL, tem feito campanha espalhando desinformação segundo especialistas. Em texto assinado por plataformas como Facebook, Instagram, Google, Mercado Livre e Twitter, a mensagem é que o PL das fake news deveria combater fake news e não a lanchonete do seu bairro. A tentativa é criar um clima negativo para a discussão do projeto. É uma campanha ostensiva, intensiva, contra o 2630, usando o poder de mercado dessas plataformas. Isso é gravíssimo. Essa propaganda do Facebook, que ele dizia que o PL 2630 deveria combater fake news e não a lanchonete do bairro, quer dizer, é uma desinformação, porque não há nada no projeto de lei que vai atingir negativamente a lanchonete do bairro. Então, assim, eles trazem essas frases de efeito, construídas a partir do medo, de despertar o medo da sociedade, para colocar a sociedade contra o projeto. Apelidado de PL das fake news, o projeto vai além da questão das mentiras espalhadas e sofreu algumas mudanças desde quando foi apresentado pela primeira vez. O termo não aparece no novo texto. Na prática, o projeto oferece segurança e melhor qualidade também aos usuários. Por exemplo, eu sou uma usuária da rede, tenho um conteúdo meu removido. Como é que eu faço para contestar isso e para garantir que não haja uma remoção arbitrária de conteúdos pelas plataformas? E garantir mecanismos que não afrontem a Constituição Federal quando ela proíbe a censura e garante a liberdade de expressão. A gente precisa que as plataformas tenham procedimentos de contestação efetivos e que confiram ao usuário a possibilidade de eles dizerem olha, essa remoção foi abusiva, não foi. Quem dissemina a desinformação, quem vocaliza a desinformação no Brasil, por exemplo, hoje, tem nome, endereço, CPF e a gente sabe muito bem quem é. É o presidente da República, Jair Bolsonaro. E o que a gente faz com isso? Então, estou chamando a atenção para essa questão porque as pessoas, a sociedade, a gente precisa compreender que não tem uma bala de prata. Não tem um projeto de lei que vai acabar com a desinformação. São muitas medidas que a sociedade precisa tomar para enfrentar esse fenômeno. Obrigado.